Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um Música Bom pessoal, no vlog de hoje eu vou trollar a Flox Faz tempo que eu não trolo ela, a última vez eu trollei a Bibi Falando que a Flox estava grávida Mas não, hoje nós iremos trollar A Flox, ok? O que nós iremos falar? Eu vou falar que vazou nude meu Que eu mandei nude pra alguma menina, sei lá E aí vazou nude meu e eu estou desesperado Meu Deus do céu, perrou E eu quero ver o que ela vai falar pra eu fazer Qual que vai ser a reação dela, ok? E se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like Deixa muito like aí nesse vídeo Se tiver muito like a gente faz mais trollagens aí, beleza? E mais uma coisa muito importante Gente, o calendário de shows atualizou Então, se vocês ainda não viram os calendários que estão aqui na descrição No primeiro link Clica aí e vê porque eu estou em muitas cidades novamente São Paulo, eu vou fazer um dos últimos shows do ano Então, cara, compra os ingressos Porque os últimos shows do ano estão chegando Os últimos shows do ano Então, não percam Compra os ingressos, ok? E Belo Horizonte, eu fiz agora Hoje, pra falar a verdade Se você não comprou ingresso ainda Eu acho que dá tempo Se não dá, não compra Mas se der, compra e corre pra lá Beleza? E basicamente é isso Agora vai ter Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro Muitas outras cidades legais Beleza? Bom, então vamos lá Vamos ligar pra ela Vamos falar que vazou nude Do Rezendão Meu Deus Tô ferrado Vamos ver o que ela vai falar Ok? Vamos lá Beleza, galera Vamos lá Vamos ligar pra Flox Eu já perguntei se ela tá ali Ela já falou que sim E agora é o momento de falar Que meus notícias azarão Vamos lá? Ligando Oi Oi É... Mano, deu muita merda O que você fez agora? Nossa, velho Deu muita merda, juro Caraca Eu mandei nude pra uma menina E ela salvou, velho E ela tá agora ameaçando Ah, parabéns Boa Ela vai fazer o que com nude? Vai postar Vou lá postar E eu tô ferrado Pra que que você foi mandar nude pra ela? Ah, porque é da hora, velho Na hora Não, pera Pra que que você foi mandar nude? Pra que que você foi tirar? Você é doido Ué, porque ela tinha mandado Aí eu mandei também Mano Nossa, eu tô muito ferrado Falou que me ajuda, pelo amor de Deus É, eu ia te ajudar Você não precisa de ajuda pra tirar foto, não Tá, mas e daí, velho Me ajuda, pelo amor de Deus Faz alguma coisa O que é que eu faço o que? Sei lá, fala com a menina Não sei Que menina? Ah, o nome dela é Alessandra Acho, Alessandra Alessandra É, Alessandra Deixa eu ver o user dela aqui no Snapchat Ah, você quer que eu mande mensagem pra mina no Snap? Mano É, não sei Eu não sei o que eu faço, juro Eu não sei o que eu faço Não faz nada, você sente e espera Ela tá te pensando por quê? O que que você fez? Não fiz nada Só mandou e ela tá falando que vai postar Exato É, ela tá, tipo, pedindo Ah, se você não quiser que mande Então me dá não sei o quê Entendeu? E aí eu ferrou, meu Dá o quê? Dá então? Dinheiro, dinheiro Dinheiro Você acha que eu vou pagar pra menina? Tá louca? Então, mano Deixa ela postar, então Você não vai pagar Mano, você tá zoando, né? Como assim eu vou deixar ela postar? Você tá doida? Mano, pra que que você foi mandar? Você come merda, sério Ai, ferrou, mano Nossa, na moral Imagina O que que eu vou fazer se ela postar? Ferrou? Tá aprendendo a tirar foto das coisas, né? Tá de brincar Não, meu Se eu fosse fazer lição de moral Eu ia falar com minha mãe Você contou pra tua mãe, já? Óbvio que não Não, não acredito, não Mas você tá zoando com a minha cara Você tá zoando Não, tô falando sério, velho Tô falando sério Tô muito tenso, mano Na moral, velho Caraca, velho O que eu faço? Mano, o que eu faço? O que eu faço? Olha lá O que que você pensou na hora de mandar? Mano, não sei Eu tô pensando agora Você não pensou, né? Então Tá vendo a consequência? Quer um cookie aí? Me ajuda, velho Por favor Ela falou Comendo Você que mandou, meu Você que mandou Tá, e daí? Por isso que eu tô te pedindo ajuda Você é louco? Não Vou te ajudar Beleza Eu vou falar com a minha Oi Tudo bem Manda mensagem Manda mensagem então Pra essa pessoa, vai Eu não vou mandar mensagem pra menina Por favor Você é menina E daí? E daí que ela vai entender mais você Vai entender o que? Caraca Mano É, fala com ela Ela não vai postar a resenha Vai, vai, vai Com certeza Eu conheço essas coisas Ela tá de graça Conhece? Já passou por isso? Já, já passei E não aprendeu? Não Eu não vou te ajudar não Você não vai ajudar Mano Eu não vou mandar mensagem pra menina Ei, tudo bem aqui? Eu não posto no resenha, tá? Falou Velho, é só você conversar com ela Se você conversar com ela Vai dar certo A Bibi não vai conversar com ela A Bibi não sabe falar Você sabe falar Eu sei falar? Sim Eu, mano Tá, manda, por favor Eu falo e uso e você manda mensagem Pode ser? Ela tem o snap aberto Eu perguntei agora Pouco Por que você perguntou se ela tem o snap aberto? Porque eu ia pedir sua ajuda Uhum Mais o que? O user delas quer que eu mande? Não Mais o que? Continua Não tô acreditando ainda Mais o que? Mais o que o que, Flux? Pelo amor de Deus Tô te pedindo muito ajuda, velho Normalzinhas? Meu celular tá carregando Tá, mas Caraca É só você pegar ele E mandar a mensagem É, manda uma foto em preto Falando assim com ela Meu Sua Flux Tal, tal, tal Não, você não precisou de mim Pra tirar a foto Tá, mas e agora? Tô pedindo ajuda Tira foto o que? Da bunda? Ah, é Claro Claro, né Da bunda Mano Mas vem Tô pingolo, né? Eu não acredito Sério, mano Se ela postar Eu tô ferrado Tô ferrado E dá pra saber Que é você, pelo menos? Dá, porque Aparece minha tatuagem Boa, cara Parabéns Ó É Ó Boa Isso aí Velho, eu só tenho A mão direita Juro E ela tem tatuagem Vai, por favor Velho, eu preciso da sua ajuda Demais Não tem outra menina Que iria falar com ela Juro É só você Eu não bloqueei ela Ameaça ela Fala que não sei Tá, manda mensagem Por favor Manda mensagem Por favor Manda mensagem pra ela Por favor Manda mensagem pra ela Por favor Fala que sei lá Que se eu hackei alguma coisa Não vou mandar mensagem não Por que não? É pra você aprender Nossa, que amiga, hein, Flux Que amiga Eu tô aqui Fazendo você abrir o olho Ah, óbvio Abre o olho Tipo, se ferra aí Pra abrir o olho Você tá fazendo isso É, claro Você acabou de falar Comigo que já passou por isso E não aprendeu Tá, mas não passei por isso Exatamente por isso Ah, como é que foi Da outra vez? Tá, ela Eu só mandei Mas não aconteceu nada Só isso Então você não passou por isso Não, exato Não foi igual Mas dessa vez Eu preciso da sua ajuda Só você que pode ajudar Se você mandar mensagem pra ela É capaz dela mudar de ideia Ah, tá Aham Vou mandar mensagem Ai, peraí Tá, só manda um snap Só manda um snap Assim, ó Já, já posso falar O user Fala É Alessandra Tá já no snap? Tô Você tá zoando, velho Liga o app, por favor Eu não vou ligar o app Só mostra no snap Só mostra no snap Não Por favor Não Por favor Não, não vou Ai, meu Deus do céu Você vai ter que confiar em Instagram Quer que eu confie em você? Eu tô acreditando em você Você vai ter que confiar em mim Anda logo Tá, você já tá no snap editando Sim Alessandra Underline Tô zoando O quê? Underline Sim, é a última palavra Tô zoando O resenha O quê? O quê? Eu tô escutando você rindo, idiota O quê? Tô escutando você rindo Tô zoando, tô zoando, tô zoando Idiota Ai, Alessandra Underline Tô zoando Nossa senhora Olha o teu snap aí agora O quê? Olha aí o teu snap Ah, nem sei onde tá o meu snap Nem sei onde tá o meu celular Caraca, foi trollado, hein Você acreditou Fala a verdade Não acreditei Não, foi, foi Vai lá, pega o celular Pega o celular Não sei onde tá Você mandou mensagem pra mim? Não, você procurou Alessandra Não, você não sei onde é Tô zoando Que legal é Ah Meu Deus Você foi trollada Espera, você foi trollada Foi nada Olindera Enfim, galera, então é isso Consegui trollar a Flux Também te trollei, dá pra você mostrar o Snap aí, pô Consegui trollar ela Ela fala que não foi trollada, mas foi Você escutou eu tirando uma foto? Eu tava tirando foto assim do escuro pra escrever peidão, pega o celular e mostra depois Enfim, galera, é isso aí Não vazou, não vazou coisa minha, não vazou e não vai vazar também, não vai vazar de jeito nenhum, é isso, deixa muito like nesse vídeo aí, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, se inscreve no Twitter Residential Line, vou deixar na tela e na descrição Um abração, valeu, falou e tchau